MG Saúde Bradesco, olha no Shopping, Miguel, vamos dar uma relembrada. Já mostramos os melhores hospitais. AIS tem sírio-libanes, beneficência portuguesa. Já mostramos a cirurgia de correção de miopia, né? Que é um dos diferenciais do Bradesco Saúde. Que atende você que quer um plano completo. E completando no 31591616. Aliás, você pode ligar agora e tirar todas as dúvidas. Posso fazer várias perguntas agora? Vamos lá, vou tentar responder. Olha, é muita informação, porque o Bradesco a gente já sabe que está anos e anos no mercado. Por isso que nós falamos 31591616, os nossos consultores estão de plantão. Vão tirar todas as dúvidas e esclarecer tudo aquilo que nós damos, os diferenciais que o Bradesco dá. Porque você tem que pensar nisso. Isso aqui é tradição, isso aqui é aquele médico que você adora. Chega lá, eu não atendo o seu plano, sinto muito. E isso está acontecendo hoje. Então você, com o Bradesco Saúde, você vai ser bem atendido. Clínicas credenciadas, os melhores hospitais, os médicos credenciados, né? Laboratórios. Correto. E aquilo lá, você vai com o médico até 20, 30 anos, enfim. Quando você precisar, você sabe que vai poder contar. Detalhe, cobertura nacional e também no exterior, né? Nós temos planos que cobrem Europa e Estados Unidos. São 80 hospitais afora. Correção de miopia, tratamento de varizes, fisioterapia sem limites e outras coisas que o plano vai cobrir, né? Sem dúvida. No 31591616. A partir de quanto? 64 reais e 88 centavos. Você vai ligar agora para a MG Saúde Bradesco. Vai tirar todas as informações. O atendimento realmente é personalizado para você ficar feliz e tranquilo. Agora, se a pessoa tiver, por exemplo, 10 vidas, uma microempresa... Uma microempresa vai ter carência zero, um preço especial e falando em nome de Yuri, mais especial ainda, hein? Completa a estrutura te esperando de segunda a segunda, das 8 até as 23, né? No 31591616. Saúde Bradesco. Ligue agora.